Seguindo nosso encontro marcado, direto aqui da cidade de Ivoti, que está em ritmo de Kerp na última quinta-feira. A gente fez, inclusive, o lançamento do Kerp na Sociedade de Harmonia, onde a gente realizou o lançamento na quinta-feira. Acontece também lá o baile da melhor idade na segunda-feira que vem. Acontece lá também o baile da saudade na terça-feira. E em frente à Sociedade de Concórdia, onde acontece a programação desse final de semana, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21 de janeiro. Entrada franca, todo mundo convidado, venha para cá festejar mais uma edição do Kerp de Ivoti. Kerp em Ivoti, que é tradicional, abrir na sexta-feira com Rainha Musical. Seguindo nosso bate-papo aqui com o meu grande amigo Valdemar Offmeister, a gente jogou muita bola, né, Valdemar? Tu largou, ela te largou, como é que... não joga mais. Ela me largou. Não joga mais. Arrebentei os dois tendão de Aquiles e não deu mais. É mesmo? Os dois? Os dois. E era bonito, né? A gente se divertia muito, né? Eu sempre joguei com duas bolas, né, aqui. A bolinha que é a barriga e o... A própria... É, mas o Valdemar era um pivô, falando no linguajar agora de futsal, né? Nós somos do tempo do futebol de salão ainda, mas agora, falando em futsal, ele era um grande pivô que jogava de costas para o gol. Onde todo mundo achava que ele ia devolver para o parceiro, que em algumas situações tu fazia isso, né? Devolvia e eu chegava batendo e gol, né? Ele virava de uma maneira que não tinha como o marcador entender como ele virava e marcava o gol, né? Foram alguns. Fiz bastante gol. Claro. A gente fez bastante festa. Eu quero ver se emagreço um pouquinho e começo de novo, né? Mas vai ser difícil. Devagarinho, né? Foco. É, mas eu não alcanço mais a bola. Ótimo, não tem mais jeito. Valdemar, vamos falar um pouquinho mais do Rainha. Eu tive o privilégio de acompanhar boa parte, né? Desta linda história do jazz Rainha, lá em 1920, depois Rainha, apenas, depois Rainha Musical Show, né? Isso. E hoje só Rainha Musical. Rainha Musical, né? Que não deixa de ser um show, né? Não, tá legal. Olha, que a gente pegou o pessoal mesmo agora da gurizada nova, né? A gente tá 7, 8 anos junto. O Lima, que já tá 10, né? Meu baterista. Pois é, aquele menino... Quantos anos ele tinha, hein? Ele fez 14 anos no primeiro baile que ele tocou. No primeiro baile. E é uma gurizada muito gostosa de trabalhar. Sabe que o Jean eu vi crescer, né? Porque eu conheço o pai do Jean, que também era baterista. Eu, o Jean, o Lima, todos eles são meus filhos, sabe? Eu tenho eles como meus filhos, né? Porque é muito gostoso, muito prazeroso em trabalhar com eles. Uma turma que tá sempre junto, tá muito mesmo assim. Tu viaja. Às vezes a gente tá viajando que não é muito longe aqui. Daí eu tô dirigindo a van, uma coisa. Eles tão brincando de manhã, cansado, não mais. Tão brincando lá com a gente pra... Ah, pro Waldemar não pegar no sono e coisa e tal. Todo mundo vai brincando junto assim. É muito gostoso. Tomar chibarrão junto. Às vezes no domingo a gente toma uma cervejinha. No final da história a gente toma aquela cervejinha gostosa, né? E por isso eu acho que a gente tá trabalhando assim bastante mesmo. Porque a turma é unida, né? Atualmente, assim, a banda é... Não adianta tu querer ter uma turma boa e não trabalhar junto com eles, né? Tu tem que trabalhar junto com eles e não... Às vezes tá... Ah, não, mas não é assim, não é assim. A gente tem que trabalhar. Todo mundo tem o direito de falar uma coisa. Não, vamos fazer assim, vamos fazer essa. A coisa trabalha assim a gente... Equipe, equipe. Eu tenho um sócio que é... Ford Sérgio, que é o Adriano. Mas é desde 2010, tu conta com a colaboração do Adriano Marques, né? Que veio pra somar, né? O Adriano veio uma coisa assim... Eu e ele fechamos muito numa coisa assim. Ah, vamos fazer isso ali? Vamos ver como é que vai ficar? Não, não, vamos fazer. Ele não é aquele que... Ah, não, vamos deixar pra amanhã. Não, mas isso aí não precisa. A gente tá fazendo... Eu acho que uma das bandas que mais fez a coisa crescer assim, de um jeito, em tudo, em aparelhagem. Ônibus, né? É carreta. É porque a gente... Nós dois, a gente pega junto, né? É, eu acho que um dos segredos do sucesso do Rainha é essa questão. Vocês investiram em estrutura e em ser humano. Isso. Parelho. É um dos segredos. É verdade. Porque é... Eu digo... Até a equipe técnica, né? Muito bom de trabalhar com eles, né? É uma família. É uma coisa assim que não tá dando estresse. Valdemar Hoffmeister conversando conosco no Encontro Marcado dessa semana. A semana do Kerp em Voti começa sexta-feira ali na Praça Concórdia. Em frente à sua cidade Concórdia, o acesso é liberado. Rainha Musical é uma das atrações confirmadas. Sempre na abertura do Kerp. Depois tem sábado, tem domingo. Enfim, uma excelente programação que a gente vai estar destacando durante a semana no Encontro Marcado. Que volta amanhã, você é o nosso convidado a estar conosco aqui acompanhando os vídeos todo dia, uma da tarde, tem vídeo novo aqui no canal.